Meu nome é Sidney, a gente está aqui no movimento intervencionista, aqui na Vinda Centenário e aconteceu um detalhe que teve uns estudantes que vieram aqui para querer se manifestar também só que eles são partidários, o movimento intervencionista não é partidário, é a partidário nós defendemos a intervenção militar no nosso país, em todas as instituições públicas e aí eles vieram com partidos, vieram com fora Temer, a gente não quer fora Temer a gente quer fora todos, todos, Congresso, Senado, Câmara do Deputado, STF, todos, militares no poder é isso que a gente quer, é isso que a gente está querendo, só isso